E trouxeram o Tom Matthews, que fez o Tommy na parte 6 de volta, sendo esse um pedaceto. Ele pega em algumas coisas, no ritmo mais lento, em alguns clichês da pequena. Olha só, gente, o novo programa de Regina Cazé, o Tô Nessa, será exibido após o Fantástico e terá sua primeira temporada no ar, de 13 de outubro a 22 de dezembro, com um total de 11 episódios, o Estatinha do R7. Bora ver se esse programa vai fazer sucesso, né? Eu sinto falta, gente, desse tipo de produção de humor na TV aberta, tá bem carente, né? ...da sequência da saga. E do Aileen, anota 9. Muito assim, após a boa repercussão, um vídeo no YouTube tendo mais de 4 milhões de vídeos.